MÚSICA 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 Elas e Cash MÚSICA MAUSICA MÚSICA 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 É o que? É o que? É o que? É tu! 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 Tienheiro! Tienheiro! Muito bom! É tu! Já tens dinheiro para comer-la? Gosta da tua vida agora! É tu! É tu! É Mãe! É Mãe! É Mãe! O que é que eu falo? É Mãe! Somos milionários! É Mãe! Eu não posso acreditá-lo! Com isto de contar-se do táxi! É! 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 Foi o milionário que te esqueceu com o sistema! Não pode ter sido essa maneira, não é? Eu não quero que tenha sido um milionário! Eu não quero que tenha sido um pobre, a esta hora se cantava-lhe a fazer falta! O homem se esqueceu disto! Está bom demais para ser verdade! Mas é verdade, está aqui muito... Mas quem é que eu tinha esquecido com a fortuna destas dentro de um táxi e não aparecia a reclamar? Pode acontecer, que o homem se esqueceu do seu disto do táxi. Quando deu por isso, deu por guerra que tinha feito... Pumba! Coração! Pumba! Não apareceu a reclamar! É disto! Olha, se fosse a mim já estavas viúva e rica, podes ter a certeza! Fecha o disto! Quem é? Olha! Olha! Há uma novidade, Cidónio! Não, não aconteceu nada! Anda a fazer uma coleta para as crianças do infantário! Espero poder contar com aqueles cem escudinhos do costume! Upa! 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 Dá-me aí ufa! Upa! Essa é só metade, filho! Já rasgaste uma! Não, não vá, não! Espera, senhor! Está aqui! Oh, Lobos! Isto são cinco contos! Isso também tem a inflação! Este ano você recebe quatro pontos e novecentos a mais! Pronto, acabou-se! E se quiser mais, sirva-se! Ou sirva-se! Não, não serve nada! Não serve nada! Isso é que não é possível! Não, isso é que não é possível! É que nunca quer! Eu acho que a generosidade deve se manter anónima! Portanto... Muito obrigado! Sempre queira Cidónio para as crianças, qual você quiser, para qualquer parte do mundo! Mais uma vez, muitíssimo obrigado! Cá está o Lopes de Monsambique! Adeus, Cidónio! Bom dia! Adeus, Cidónio! Bom dia! Tem para ver a que não seja generoso para as crianças, quando os crianças são gerados para mim! Tchau! 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 Tchau!